Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar pessoal o significado de você sonhar com um tiro nas costas. O que será que a sua mente está querendo te transmitir quando você tem esse tipo de sonho? Olha só, sonhar com um tiro nas costas significa culpa. Se no sonho é você que leva o tiro nas costas, a sua mente pode estar te fazendo pensar sobre suas próprias atitudes, se você tem sido uma boa pessoa, tanto para você mesmo quanto para outros. Já se é você quem atira nas costas de alguém, pode ser um sinal de que você tem tomado atitudes impensadas e que pode prejudicar tanto você mesmo quanto pessoas que você ama. Sonhar com um tiro nas costas também pessoal pode estar ligado a trairagem, pessoas também falando mal da sua vida, fofocagem, pessoas te caluriano, existem esses dois significados para esse tipo de sonho pessoal. além de se relacionar a fofoca e também risco de tiro pessoal na vida real. Você tem que ter cuidado também com algum tipo de situação que você pode se envolver relacionado a confusão.